A treta da semana foi sobre o cover da Marília Mendonça, que ela acabou brigando com a mãe da Marília Mendonça e o irmão da Marília Mendonça. Que jeito que você quer ser cover desse jeito, minha amiga? Roda a vinheta. Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri. A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Lerbento, você está aqui no canal TV Meu Sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Deixa o dedo no like aí, se você gosta do TV Meu Sertanejo, vamos atingir mil likes neste vídeo e o seu comentário é muito importante neste vídeo, tá? Bom, para ser cover oficial, o que precisa? Vamos começar assim, né, na resposta. Segundo alguns especialistas, falam que para ser um cover oficial, precisa ter a bênção do artista, precisa da autorização, né, da bênção dos entes queridos, então do pai, da mãe ou de quem detém o direito aí da patente, da marca de registro da artista. Então, a Marília já não está entre nós. Quando a Marília estava viva, segundo ela, a cantora Lorena Alexandre, ela é cover desde 2019, A Marília nunca anotou ela, apenas uma curtida, ela deu uma curtida nas redes sociais, mas nunca anotou, falou que ela é a cover oficial. E a Lorena, a cover, acabou anunciando que é a cover oficial. Aí vão falar, nossa, existem cover do Michael Jackson, existem cover do Elvis Presley, mas nenhum, pelo que eu conheço, nenhum chega falando, eu sou oficial, sabe? Ela faz anúncios de propaganda, falando que é a cover oficial da Marília Mendonça, então ela lucra com isso. E aí, meus amores, aqui quem fala é Lorena Alexandre, cover oficial da nossa rainha Marília Mendonça, e quero avisar vocês que tem agora um novo aplicativo chamado Fama Gol Car. Tá, eu não estou aqui falando nada sobre o trabalho da moça, até porque eu não acho a voz dela parecida com a Marília Mendonça, pra mim, é uma voz totalmente diferente da Marília Mendonça, que, na minha opinião, pra ser cover, pelo menos a voz tem que ser igual. Não você pintar o cabelo de loiro, fazer o penteado da Marília Mendonça, usar um óculos grande e as roupas coloridas que a Marília Mendonça utilizava. Eu estou errado ou eu estou louco? Eu estou louco ou eu estou certo? Qual que é a sua opinião sobre isso? Não é verdade? Pra quem não sabe, a Lorena acabou fazendo diversas publicidades aí na internet, e o irmão da Marília Mendonça não gostou dela utilizar esse termo cover oficial em alguns anúncios. E ele publicou no Twitter isto daqui, ele publicou isto daqui, ó. Como é ser cover oficial, se cover é uma imitação? Ele ficou questionando, né? E aí uma pessoa acabou, ele acabou respondendo, e o vídeo que ele respondeu é este daqui, ó. E aí, meus amores, aqui quem fala é Lorena Alexandre, cover oficial da nossa rainha Marília Mendonça. E quero avisar vocês que tem agora um novo aplicativo chamado Fama Go Card. Como vocês viram aí, ela falou, estava fazendo uma propaganda parecida com a Marília Mendonça, entre aspas, que eu não acho que parece. Você pega uma mulher branca, pinta o cabelo dela de loiro, faz o penteado, coloca um óculos branco, né? O batonzão vermelho que a Marília gostava, e as roupas da Marília, vai aparecer. Enfim. E aí, depois do João colocar isso, ela acabou publicando, mandando um PV lá pro João no Instagram, falando que ela paga os direitos. Que direito, né? Que direito que ela paga? Depois ela foi explicar no Domingo Espetacular que ela paga o ECAD. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O ECAD, que qualquer artista tem que pagar quando faz um show, você pagando o ECAD, isso não faz, não valida que você é um cover oficial, né? O cover tem que ter a bênção dos parentes, dos entes queridos. E pelo jeito você não tem a bênção dos pais, né? Assim, da mãe e do irmão, que a Marília tanto amava. Aqui ela fala que ela é cover desde 2019, pra ele não ficar passando vergonha na internet, que ela paga os direitos. Tanto é que o João, ele, de uma forma bem agressiva, que eu não gostei também a formato que ele respondeu a cantora e nem a mãe da Marília o jeito que ela respondeu, mas eu entendo, porque se fosse a minha irmã, se fosse a minha irmã, eu ficaria revoltado, tá? Uma pessoa se passando pela minha irmã, falando que é oficial, sendo que ela não é oficial de nada, e ganhando dinheiro em cima disso. Eles não precisam de dinheiro, mas eu acho que manter o legado intacto da Marília Mendonça é uma coisa, tá? Essa mulher vai começar a ganhar fama e vai começar a entrar na história de um jeito da Marília Mendonça. Vocês pensam que não, mas isso vai ter uma reviravolta tão grande. O João ficou revoltado, depois ele fez uma comparação que ele é o cover oficial do Caio Castro, né? Enfim. Depois de toda essa polêmica, saiu uma reportagem no Domingo Espetacular, e a mãe da Marília Mendonça acabou respondendo, né, a Lorena, que é a cover oficial. Ó, essa moça parece a Marília ou não parece? Tô louco, né? Tiro o óculos, pinto o cabelo dela de preto pra ver se ela parece a Marília. E aí a Dona Ruth respondeu, tem um monte de mulher que parece a Marília, menos essa daí, kkkk, ridícula. Na minha opinião, a Dona Ruth, ela tá certa em desabafar, mas chamar a moça de ridícula também, na minha opinião, está errada, né? Mas isso é só a minha opinião. No final de toda essa polêmica, a Lorena acabou lançando uma nota oficial, falando ali que ela é cantora de 18 anos, que em respeito à memória da Marília Mendonça, ela vai tirar o trecho que ela fala, né, não é o trecho, como é que é? O termo, né, cover oficial. Ela não vai utilizar mais cover oficial. Ela não vai falar que é oficial, mas ela vai permanecer fazendo os shows. Porque Tim Tim tá lucrando, né? Ela é uma cantora, canta muito bem, mas não tem nada a ver com a Marília Mendonça. Na minha opinião, os covers aí do Michael Jackson, inclusive tem um cara aqui no Brasil que é muito conhecido, pô, o cara não canta igual o Michael, mas dança um absurdo, né? Como alguns fãs da Marília Mendonça publicaram aí, né? Marília Mendonça não é fantasia, né? Então, não é só você se vestir de Marília Mendonça, saber cantar as músicas dela, mas não no tom da Marília Mendonça, não parecido com a Marília Mendonça, que você... Mas enfim, no Brasil, né, eu posso estar errado aqui no meu posicionamento, mas a minha visão e o meu posicionamento é esse. Qual que é a sua opinião? Comenta aí abaixo. que eu acho que eu vou fazer uma investigação pra ver se desde 2019 ela é a cover mesmo oficial da Marília. Comenta aí se vocês querem essa investigação, que eu vou fazer aqui pela primeira vez, porque isso mexeu comigo, porque mexeu com a Marília Mendonça, mexeu com o Brasil, né? Comenta bastante, deixa o dedo no like e tchau, obrigado. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto